Vamos lá, mochilinha 3, granadinha de gel, agora o jogo tá começando a vera, peguei a nova arma, peguei uma cara, cara, croz, tô brincando aqui de trocar de arma aqui, porque a gente aqui é mito. Pô, aonde você acha que é? Chuta aí. Vai pro beco, vai pro beco. Vai pro meio do mato, no meio dos giros lá que não faz tanto barulho. Não, ele... Nossa, granada. Espera geral chegar, gente. Não era? Não. Tá chegando coisa? Falei que você come a formiga ou coisa? Pare louca, véia. Layá, o layá, minha preta não sabe o que eu sei. Tubar aqui é Free Fire, não é The Voice. The Voice Kids, não. Eu vou dar um mergulho aqui, então. Vou dar um mergulho aqui. Vamos cantar a musiquinha pro tuba do Miguel. Vai, eu não sei. Sai, copôzinhozinho. Sai, copôzinhozinho do Tico do... Que Jesus. Que isso, vocês vão perguilhar mesmo. Pô, você nunca viu esse vídeo aí, não? Cadê a minha MP40 que ninguém me avisou, onde tem ela, hein? Ah, tem pro aí. P40 é mil. 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 Sabe que eu salvei, eu vou ser direto aí, né? Claro. Dá a moral aí, fala que sim. É. Se achar a MP40 é mil. P40 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 é mil. Fiz a mãe aqui aí, né? Eu tento... Por possível você não acirale ventilationamente com isso ou não vai estar embora. ela galera lá tá vendo a duplinha pegou 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 e quando estava ali sei que foi de intrometido ninguém chamou é isso aí dá um tiro nesse latão aí também por que achar um mochila 2 dá o papo vou pra carro é burguesinha que é o tiro não é não não é o carro é ruim E aí E aí E aí aonde tava destruindo o carro aí tá podido para eu louca véia aí vai para a guerra a gente vai para a guerra vamos vamos então Gilberto espera o Gilberto a gente parte para a guerra Gilberto Gilberto corre mais rápido por favor a Nara a burguesinha de vez de ir lá buscar ele não destruiu o carro foi na casa dessa daqui que você morreu não foi eu tenho impressão impressão que Gilberto vem de ré eu tenho impressão que Gilberto vem de ré eu tenho impressão que Gilberto vem de ré eu tenho impressão que Gilberto vem de ré não aqui o MP40 aqui já achei já achou peraí o caminho peraí gente vamos esperar o Gilberto eu te defendendo você vai me esclarece é brincadeira não tá com as duas que eu tá com grosa pode vir todo mundo essa porra então tá bom eu quero ver Gilberto as duas quero mira agora quero uma mira um cheio em 7 beleza um x não serve só cima de 3 galera vamos juntar agora vamos vamos que a parada vai começar hein vambora vambora porra a gente tá esperando vocês aí 10 metros um distante do outro primeiro aí pra gente a milhinha só tem oito vivos grausinha só tem oito vivo mesmo galera vamos partir para a guerra embora mochila 3 aqui ó eu tô com mochila 3 ela mesmo que eu quero e vamos partir para a guerra então galera bora achei xm8 aqui em mira térmica Nara deixa eu pegar esse a primeira vez Nara vamos matar esse Sérgio aí porra ele mesmo que eu tô fazendo geral ela tá isso quase tô nele deixa eu deixa com tuba deixa com tuba então sim matador de squad fazer a fila de corpos porra tu barra para tudo sai do meu lado gente que te quer vocês roupa colher tinha agora cobra fuma pelo pelo menos é evoluída né não sei se eu tô de capacete tô sem capacete galera do Sérgio e aí tá de Sérgio tô sem capacete mano peguei agora o capacete 1 e bora tuba e agora é a tuba que eu atrasado hoje atrasar você tem que esperar né vai abandonar vai me esquecer aqui só tem 10 não matamos ninguém 10 vocês né não matamos ninguém pensa numa partida sem graça mas tem ninguém para pegar aí eu dei um deu bem um vem Camila vem pegar a grossa para isso mesmo para levar aí pera aí pera aí vem burguesinha joga a granada aí e protege aí hein galera que é crítica na hora ou tem aí pera onde nada segura e da casa ali ó tomei na casa ó qual casa ali embaixo a casa aqui é aí eu vou correr para cá pode pegar um couro porra levei um hs bonito de novo não é isso agora foi eu agora agora eu fui com ela já era foi não vai falar não aqui você não vai salvar parceiro porra não vai não vai não vai não tá isso mesmo você é um de lança eu tô de lança eu acho eu já matei o cara que tava ali eu já matou o DHS finalizou porra bala de lança matou todo mundo então né boa galera boa matador morreu porra matador não mata nada esse lança vai cantar agora juntar a burguesinha tá subindo muito rápido juntavam rodinha nos pés a cidade de granada de gel mano vamos sair carrinho é tuc tu que tá aí sim porra tuc tu que tá ali boa ai carro monstro aí é descer na sua frente burguerzinha mano vem ajudar tô indo pode ficar dela porra burguesinha como que você foi parar tô tomando as costas caralho da onde gente mano morre para dar burguês vem por lá de cá tuba vem para eles vem para cá só tem um vivo só tem um vivo burguêsinha desce por não então eu não sei onde ele tá galera eu não sei ele me deu tiro eu não sei onde ele tá só tem ele viu só que eu não sei onde ele tá camila voa 100 metros mano do céu parei lá parei lá no bisamaque não precisa lutear mais não precisa lutear mais não não precisa lutear mais não só tem um caba tuba vamos aguentar naquela casa ali ó eu tô de luz vamos jogar ele tá aqui ó ah não olha o carro que não tá não acho que ele desceu lá para baixo passei sim é ele desceu mas vamos atrás já que tá naquela casa lá lá fala ele foi tanto e aonde tudo bem lá na casa lá embaixo e a cor não ai você não pode falar vou matar no bastão vou matar no bastão vou matar na granada tô vendo cair cair não deu vem aqui alguém e eu tava não sei que não tem como é um cara lá na pele galera show show foi uma vitória assim a minha boca mas é vitória né galera é melhor que ficar em segundo né show de bola show de bola valeu valeu broto like